É hora de mais uma aula de dieta saudável com a nossa nutricionista Letícia Manduca. Já pensou em fazer uma dieta equilibrada e saudável? Vou iniciar agora. Isso aí, então vou te mostrar um plano alimentar equilibrado. Aqui seria o seu café da manhã. Aqui teria uma porção de iogurte natural. Aqui seria, no caso, meia xícara de granola. E aqui a maçã picada com casca. Essa refeição vai te conferir fibras, proteínas e carboidratos que também vão te gerar energia. A maçã é especial porque ela contém cromo e ajuda também nessa digestão de carboidratos e para você utilizar o carboidrato como fonte de energia. O iogurte é um alimento que também auxilia a estimular o sistema imunológico, além de conter cálcio. Posso substituir algum deles por uma fatia de pão ou não? Você pode trocar. No caso, por exemplo, ao invés de fazer um mix e associar a granola, você poderá substituir, por exemplo, por uma porção de duas fatias de pão ou torrada e acompanhar sempre com um complemento mais light. Por exemplo, com requeijão light ou uma fatia de queijo. Tá, ok. Desde que seja queijo magro. Tá. Vamos falar do seu lanche da manhã. É sempre importante realizar seis refeições diárias e completas, dar esse intervalo a cada três em três horas e nunca ficar de jejum porque isso fornece um risco muito grande, atrapalha a digestão e também a função metabólica. O seu lanche da manhã vai ser uma barra de cereais. Aqui seria a barra de cereais sem chocolate por conta do teor de gordura. Então você sempre observa, porque isso pode variar de acordo com o fabricante, o teor de gordura e de carboidrato presente nas barras de cereais. E o seu almoço, como costuma ser, né? É. Muito arroz, pouca carne, que eu não gosto muito, mas arroz e o feijão normalmente eu ponho bastante. Muito interessante. No caso, o almoço ideal, aliás, o almoço é uma refeição muito importante, ela tem que ser bem completa. Então ela pode suprir uma necessidade aí de até 35% do total de adequação da sua dieta. Nesse caso, você vai poder fazer a opção aqui da salada com alface, rabanete e pepino. Essa combinação é maravilhosa porque são alimentos que não têm muitas calorias, então você pode aumentar a porção. O pepino, ele contém 95% de água, então ele é bem diurético. Então nesse processo desintoxicante é bem interessante. Assim como a alface, que contém também bastante minerais. Você vai poder utilizar o azeite e o limão para temperar. Suco de maracujá, vitamina C também, ajuda nesse processo mais desintoxicante. Sempre essa porção de até 200 ml. Não é bom ficar consumindo muita quantidade de suco durante a refeição porque atrapalha a digestão. Para a sobremesa, haverá aqui a questão do abacaxi, haverá a presença do abacaxi ou da goiaba. Você pode escolher um dos dois. O abacaxi é interessante pela presença de bromelina, que é uma enzima digestiva que melhora a digestão. Principalmente de carnes, como na refeição principal está presente. Aqui seria o filé de carne vermelha, contra filé grelhado. Essa porção de até 80 gramas de carne é o ideal para você consumir. E sempre grelhada, ou no máximo cozida ou assada, se você for preparar. Frita jamais, então. Não, não pode. Outra ideia também é os nutrientes presentes na carne, vitamina B12 e ferro. E no caso do almoço, você vai dar a opção aqui para uma concha pequena de feijão e o arroz integral. Fibras e vitaminas do complexo B associadas. Outra opção também bem interessante seria o brócolis e a cenoura. Eles vão estar preparados aqui ao vapor, que também é interessante porque preserva mais as propriedades nutricionais dos alimentos. E são alimentos ricos em carotenoides. Se você associar, por exemplo, para o preparo, o azeite para finalizar e consumir, os carotenoides têm uma afinidade com o azeite. Então ajuda na hora de você digerir e absorver esses nutrientes no organismo. Vamos falar então aqui do lanche da tarde. E essa vitamina é maravilhosa. Você vai preparar com 200 ml de leite desnatado, banana e aveia. A aveia vem para conferir mais fibras. A aveia também auxilia a reduzir os níveis de colesterol no organismo. Então ela ajuda a eliminar mais rápido a gordura. Associada com a banana, melhor ainda, porque a banana também tem vitamina B6, que estimula e dá mais energia. Vamos falar do jantar. Dê uma olhada nesse jantar. Até que é bastante. Você vê que forçaram. No jantar, podem consumir mousse, é isso? Isso é mousse? Então vamos lá. Esse mousse de limão, como opção de sobremesa, ele é feito com iogurte e gelatina incolor, suco de limão. Você vai utilizar adoçante. Então ele é light, é um mousse de limão light. Tudo que for light tem 25% reduzido do teor calórico. Então é interessante para você associar. O suco de caju para você também consumir. Esse lanche você vai preparar com pão wrap integral de preferência. E você vai poder utilizar aqui como recheio ricota, que é um queijo magro. Peito de peru, que já vai suprir ali a sua necessidade proteica. E associar também com manjericão e orégano. As especiarias são interessantes para conferir mais sabor. Às vezes o erro maior é você excluir um carboidrato, excluir uma proteína. Então tem que ser tudo equilibrado. Você tem que ter a proteína, o carboidrato, as fibras associadas. E aqui elas estão... Você tem esses nutrientes, mas com uma outra apresentação, com um lanche rápido, mas que também pode fazer essa associação. E a salada de folhas. Aqui, por exemplo, você vai poder fazer a opção da rúcula, do alface e do tomate. Tomate e cereja. A rúcula é extremamente rica em ferro e ácido fólico. Também vão contribuir para o bom funcionamento do seu organismo. Além do tomate, que é extremamente antioxidante por conter licopeno. Então todo esse processo desintoxicante, por organismo, antioxidante, você vai poder garantir fazendo essa refeição mais equilibrada e completa. A ceia também é importante realizar após o seu jantar, dar esse intervalo aí de duas a três horas, próximo horário que for dormir. Então você vai poder fazer a opção do chá de hortelã. Aqui ele vai ter uma característica mais digestivo e tranquilizante também para te auxiliar na melhora do sono. A hortelã tem esses benefícios aí. Ela auxilia nesses benefícios. Todas essas ceias, no caso, que são após as refeições, eu tenho necessariamente que dar essa pausa de duas horas ou não? É importante que você dê essa pausa de duas a três horas para melhorar a digestibilidade dos outros alimentos que você já ingeriu. Aqui você vai ter refeições completas para poder realizar todos os dias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.